Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje na verdade o assunto não é muito viagem, mas é uma consequência, foi um produto que eu descobri numa viagem e querendo comprar ele depois que acabou, eu descobri esse site e resolvi dar dica pra vocês. Porque sempre que eu vou contar com os amigos sobre isso, todo mundo achar que é legal, vou ver, vou querer fazer compras por lá também, então eu resolvi compartilhar com todo mundo pra poder, todo mundo saber, poder fazer compras. Na verdade eu acho que é isso, né? Quando a gente viaja, a gente sempre quer comprar alguma coisinha, por mais que você viaje seja pra conhecer lugares novos, culturas novas, tudo. De certeza é uma lembrança do lugar, ou a gente vai destinado a fazer compras, tipo como Orlando vai em Outlets, coisas assim. Ou você quer comprar maquiagem, quer comprar alguma lembrancinha do local, alguma coisa assim. E na uma viagem que eu fiz pra Portugal, pra Lisboa, mais precisamente, eu fui numa loja da El Corte Inglês, que isso é assunto pra outro vídeo, mas eu fui numa loja da El Corte Inglês e lá eu descobri uma base. E eu não sou muito ligada nessas coisas de maquiagem, eu não sei fazer grandes maquiagens, coisas assim. Mas eu desculpei essa base, que pra mim era a coisa melhor, a intenção do momento. Porque eu tenho muitas pintinhas e ela cobra, assim, tudo. Enfim, aí querendo comprar essa base, quando acabou, cheguei e voltei pro Brasil, acabou. Eu querendo comprar mais, fui atrás. E daí eu achava um absurdo, onde eu achava pra comprar, eu achava um absurdo, era tipo R$180,00. Eu fui. R$180,00, tipo, eu paguei 15 euros, 15 mil de pique por quadro, era pra R$60,00. Era muito caro. Daí eu pesquisando, 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 achei um site que se chama Sweetcare.pt, que é um site de Portugal. Ah, tá isso, mas tem que comprar de fora, tem taxa, tem, vai parar de comprar. Não, gente, agora, né, já tinha feito um teste, já tinha comprado nesse site. E eu comprei agora de novo, e por isso que eu resolvi fazer o vídeo, porque eu achei sensacional. As compras até 100 euros, o que que eles estão fazendo? Você paga uma taxa a mais, que é um imposto antecipado, e a sua mercadoria não para. Não, falando, ele não paga os correios e fica lá, parada, mesmo, você tem que ir lá, retirar, apagar uma taxa absurda. Não, é sensacional. Então, vamos de novo começar, agora eu vou falar do site. O site é Sweetcare.pt, eu vou deixar na descrição pra vocês, pra quem quiser, que é super legal. E, e nele, tipo, o site, na verdade, a cara dele é um horror, eu não sei por que continua daquele jeito, mas eu acho muito velho. Mas, o que importa é que eles entregam o produto. E lá, vende vários tipos de produtos. É uma linha mais, eles vendem maquiagens, produtos mais, no final, é termacológica, né? Eles não vendem MAC, Benefit, Nars. Eles vendem Vichy, Clinique, outras marcas desse tipo. Então, dessa vez eu fiz essa compra. Paguei essa taxa que você paga antes o imposto, e eles dão um prazo de 20 dias úteis pra me entregar. E, nossa, chegou com um dia antes, vamos ver, 19 dias úteis. E eu adoro. Tem um negócio que eu vou mostrar pra vocês, né? Um pouquinho, um pouquinho. Ele vem assim, numa caixinha, nada demais, nada de especial. Mas, o produto que vem, todo protegidinho. Protegidinho, ele vem naquelas borrachinhas, sabe? Borrachinhas, não, né? Um suporzinho, assim, bonitinho, que parece só de pés bombando. E vem, o que eu vou mostrar? A base que eu uso é essa aqui. Eu gosto muito da Vichy. E a Dermablend. E não vende mais no Brasil, gente. Não sei porquê. Mas a minha cor é a 15 que eu compro. E eu acho ela sensacional, porque eu tenho muitos pintinhos e eu gosto de cobrir todas elas. E eu acho ela incrível. Eu pensei assim, ela só é um pouco grossa, tá? Ela não é muito levinha. Ela tem um pouco mais de consistência. Mas é super legal. E eu acho que valeu a pena ela, tipo... Eu acho sim, só um pouco grossa. Ah, e eu paguei 17 euros. 17 euros. E a parte, e o frete, né? Que a taxa deu 7 euros. Foi isso. Então, valeu a pena. E ainda mais que não tenha, então, dessa. Junto vem, esse branquinho que é um gift, né? Um presentinho. Ela é com um papel. Que tem um cheirinho de um perfume. De uma água perfumada. Eu não sei se eu vou falar certo o nome dessa marca, tá? Que eu não conheço. Calderê. E eles mostram aqui que você comprando uma água perfumada dessa. E digitando o código pro personal que eles mandam aqui. Você ganha uma máscara de rosto. Né? Bem com o que foi. E eu acho que é a máscara de rosto que vem com gel, silicone. Eu acho interessante. Então, gente. Eu preciso mostrar desse vídeo, a dica desse site pra vocês. Eu achei super legal. Espero que vocês gostem. Entrem, façam compras, né? Vamos de... Vamos lá. E que a dica seja boa. Em breve eu volto com mais vídeos pra vocês. Te mostrando coisas de viagem. Mesmo dicas de viagem. Mas espero que vocês gostem desse vídeo. Beijo. Ah! Mais uma coisa. Se vocês curtiram e curtam o canal. Aproveite. Curta a nossa página no Facebook. E entre no nosso blog. Que o Nasci em Casa Errada tá em todas as mídias. E compartilhar todas as experiências que a gente encontra por aí. Como as... Curta o Instagram. Curta o Facebook. Curta o blog. Tem playlist no Spotify. Curta tudo. Siga. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto